O que foi, Satomi? O que é isso? É hora de estudar. Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do CFMC Sessão Tocosatis, um podcast do site Cultura Pop. E nesse podcast, por enquanto, estamos comentando os episódios de O Fantástico Jáspio. Hoje vamos comentar o quinto episódio, somado aqui no Brasil, de O Enigma da Flauta. Eu sou o Marcos. Eu sou a Adri. Vamos lá! Começar o podcast comentando a mais nova lenda urbana sobre Jáspio aqui no Brasil, que aconteceu aí umas duas semanas atrás, né? A galera começou a discutir uma possível redobragem do Jáspio que possa ter ocorrido. É mais uma daquelas lendas urbanas, tipo, recentemente descobrimos que muita gente disse que o segundo episódio foi filmado na Rússia. Sim, sim. Também tem muita gente que achava que o Jáspio, o ator que fez o Jáspio era brasileiro. Jáspio tem muitas lendas de voz. Então essa é a mais recente, né? Aí teve lives aí discutindo isso recentemente. Eu acho que é falta de pauta, né? Eu acho que não. O problema é que muito site, canal aí que fala de Tokusatsu aqui no Brasil, é, ao invés de falar das séries que estão sendo lançadas agora, nas coisas novas, não. Não, vive de falar das séries que passaram. Não se fala de Tokusatsu. É. Vive de falar... Pois é, mas Tokusatsu acabou. Acabou aí nos anos de tempo. Só quer falar dessas séries que passaram na manchete e tal, porque acaba gerando mais clique, porque tem uma galera que só viu essas mesmo, né? E não continuou acompanhando. Mas aí eu acho que eles ficam inventando pauta, né? E assim, né? Porque eu não tenho mais nada pra falar. Tem série nova de Coming Higher, tem Sentai, Ultraman tá aí pra todo mundo ver no YouTube. É, nós seguramos disponibilizando no YouTube de graça ali. A galera quer continuar falando de Zasper. Aí, né? Eu fui tentar descobrir a origem dessa lenda aí da Redubrase em Zasper, né? Aí encontrei ali, encontrei no Twitter, né? A galera tirou um pedaço de uma live com a... com a dubradora da... mais conhecida pela voz da Saúde Quinta em Cavaleiros do Zodíaco, a Letícia Quinto. Que ela participou de uma live onde ela fala que participou de uma Redubrase em Zasper na Marshmallow. E essa live seria do início de 2020. Nossa, né? Essa coisa velha que eles estão... Pra 2020, nós estamos acabando 2021 e não apareceu a dubradora. Aí, pô, ela não fala nada, assim, de... Elucidatil, de todo caso, que possa ter tido um Redubramento, sabe? Parece mais confusão de dubradora. Que ela fala que participou de uma Redubrase em Zasper na Marshmallow, onde ela dubra a namoradinha do herói. Já tá errado aí, porque... Exatamente. Porque aí o pessoal começou a falar, é como se fosse Dani Liria. Pô, mas tá errado que o Zasper não tem namoradinha. É, o Zasper não tem namoradinha. Então, quer dizer, nada assim na fala dela coisa que é o Zasper, realmente. Ela já dubrou outros torsados. Sim, sim. Eu acho mais provável que ela tenha confundido a série. Já fala o nome da série A, né? Por quê? Porque não faz nenhum sentido redubrar Zasper nessa altura do campeonato. Pra mim, assim, época que Zasper poderia ter sido redubrado, talvez ali na época do lançamento em DVD, pela Fox. Não rolou, continuou a mesma do Brásio. Foi a única, inclusive, que eles foram atrás das fitas Masters. É, eles já masterizaram que tá completa, né? Tá completa do Brásio. Não tem aquelas lacunas que acontecem nas outras. Porque as outras, eles, né? Jiraya, Jiban, eles tiraram o áudio das... Até as versões piratas, né? Que correm aí pela net. Então, tem aquelas lacunas que, às vezes, somem a parte da do Brásio, entra o idioma original. Sim. No caso de Changement, os últimos episódios, a do Brásio tá toda zoneada, né? Sim, sim. Parecendo um slow motion. Aí, o Zasper... O Zasper é o único que tá com áudio perfeito. Depois, poderia ter tido alguma redubragem na época que foi pra Band, mas foi pra... Também não. ...dubragem original também. E aí, nessa época, né? Da Band, rolou a treta lá da Sato com dubradores, né? Pela falta de pagamento dos direitos conexos, né? A gente até fez vídeo lá na época que era relacionado ao Kamen Rider e tal. E aí, eles, né? Saiu da Band, coisa que eles não pagaram atualmente, né? Exibido no... Normalmente, tá disponível em Streamings aí. No Stream, no... Pro TV. Pro TV. Sem a dubragem, né? Com... Audiovisual. Audiovisual e legenda. Ou seja, eles não querem pagar os direitos conexos. É. E aí, é o que me leva por a pessoa, cara. Tipo assim, se os caras não querem pagar nem os direitos conexos... Uma redubragem mais parada. Eles vão pagar uma redubragem... Eu acho pouco provável assim, cara. Nossa. E aí, até por esse negócio, né? A live foi em 2020, né? A gente já terminou em 2021, né? O que... Nossa. Não. O que foi pra passar a dubragem? A redubragem era pra passar na Band, mas aí ficava com vergonha. E aí, não colocaram... Não conseguia ficar assim, não... Mas... Não faz sentido nenhum. Porque... É... A Sato não dubra séries novas. Você vê aí o Kamen Rider Zio... Chegou, não tem dubragem. É, exatamente. Em todos os... Em todos os streamings... Audio original... E... Nem tentaram lá uma dubragem, tentar jogar na Band. Sim. Trouxeram série inédita e não dubraram. É... Por que que eles iam redubrar o Jasper? Porque... E é uma série... O Jasper é uma série nostálgica. Não. O nostálgico reclama que não tem dubragem atualmente. Está no audio original, por exemplo. Sim, no original. Que dirá uma nada dubragem, né? Eles não... Eles não aproveitam... Tipo assim... Eles não têm assim... Uma curiosidade de ver com o audio original. Recramam que não tem dubragem. Eles vão gostar de ver com um redubrado. Ah... Aí você ia ficar... Essa galera assim... Mais nostálgica. Reclamando que a dubragem não é tão boa... Como a... Antiga e etc. É... Não faz sentido pro Jasper, né? Só tudo que é pra... Acho que uma redubragem no Jasper... Só faria sentido se... Tivesse um... Um lançamento em HD... Se o Jasper fosse negociar aí com os principais streams, né? Netflix... Sim... Coisa que... Coisa que... A... Coisa que Neto aí... Lançou o Jasper HD... O Jasper, coitado... Tá em 480p até hoje... É... Não tem... Não tem... Pra que uma redubragem nova? Pra que uma redubragem... É... E aí... Pensando o histórico da Sato, né? Mas... Eu acho bem pouco provável que eles banquem uma redubragem de Jasper... Será que é bom de uma fã-dubragem do Jasper? É... Jasper é uma fã-dubragem... Enfim, eu... Eu acho assim que é... É... Jasper acabou... Foram aqueles... 46 episódios... Mas... O pessoal continua inventando pautas... É... Aí é aquela história, né? Qualquer coisinha assim... Qualquer... Confusão... Qualquer... Rumorzinho... Vira... Não... Exatamente... Porque... Pô... A série já acabou... Não tem nada novo, né? Pra... Coisa aí... E aí... A última coisa realmente nova... Com as aspas... Pra se discutir... Foi... E... A participação ali... No filme do Gavan... E... E... E o anúncio do sábado, né? Do tal filme... É... As conversas aí do filme do Jasper... Que... Que... Lamento aí... Pra quem fica dizendo aí... Que... Que a Garena tá torcendo com... Mas não tem a mínima sensação desse filme do Jasper sair... É... 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 É igual o governo do Bolsonaro... A gente não pode falar que o pessoal acha que pra nós tá torcendo com... É... Exatamente... Por causa desse governo... Ficou mais difícil... É... Exatamente... Esse governo tornou mais... Difícil... Porque... Não é... Questão de... De financiamento... Os jogos... Então ficou muito mais complicado... É... Mas essa parada, né? Tipo assim... Não tem mais nada novo pra falar da série... E aí... Essa galera também... Vive de clickbait... Né? Desse rumor... Aí tem que ter alguma coisa bombástica... Aí fica inventando essas... Alimentando esses boatos... Então... Pegar um podcast e comentar os episódios... É... É... A gente tá... Sim... Pô... Como foi... Primeiro... Exato... Não tem... Então... Enquanto Sato não lançar o filme... Não temos nada de novo pra falar sobre o Zastro... Bom... Então vamos comentar esse quinto episódio do Zastro... Que foi... O... Primeiro episódio que eu assisti por inteiro... Na... Na época que eu descobri o Zastro... Passando na TV... Quando tava no finalzinho do quarto episódio... Que a gente comentou no programa anterior... A Turha do Pântano... E então... No dia seguinte... Liguei lá na manchete... Fiquei esperando... No início foi o primeiro episódio do Zastro... Que eu assisti no Rio... E a partir daí... Passei a acompanhar a série... Esse é o quinto episódio... Um enigma da flauta... Que Isael... É o segundo episódio do Zastro na Terra... Isael é um episódio mais dramático... Sim... Tem um fundo mais dramático... Fala... De morte e tal... Coisas que não estamos acostumados... Que não estávamos acostumados no ocidente... Sim... Sim... É uma... Por isso tem uma galera aí... Que diz que Tokusatsu são os 80... Não é pra criança... É... Mas... Mas... Ah... Isso é uma diferença cultural... Aqui no ocidente... Raramente... Produtos infantos juvenis vão abordar esse tipo de tema... Tipo abordar a morte... Quando tem a de uma forma bem disfarçada... Sim... Antes de pesada... Eu já tinha assistido... Espectrum... Tem episódios bem pesados... Até mais pesados... Sim... Sim... É... Que ali nos anos 70... Na P-Production... Tinha até... Ia até mais fundo... Sim... É... Tem uns dois episódios... Isso aí vai que eu tenho mais sufici... Então... Pô... É só... Só a diferença cultural... Não é? Assim... No ocidente... Geralmente... Tem... Tem... Evita-se... Falar desses temas... Né? Do infanto juvenil... E... E no oriente não... Assim... É... É... Por isso que... Uma boa parte... Dos fãs aqui na verdade... Tem dificuldade... Para aceitar... Quizás... Que change... São produtos... É... É... Tem muitos que... Ficam falando... É tão infanto juvenil... Quanto... É o mesmo público... De um... Tandecast... Sim... Sim... Mas tem uma galera que... Fala como se... Nossa... Fosse... Mas acontece... Se fosse um produto... Para criança... O adulto pode assistir... E gostar... Sim... É... Como... Os filmes de super heróis... Também... Aí... Da margem... Da coisa... O foco é no público... Infanto juvenil... Mas o adulto... Ah... Você pode assistir... E gostar... Não... Mas continua sendo produto... Infanto juvenil... Não é porque... É... Eu acho que aí tem problema... Eu acho que qualquer pessoa... Que goste do Homem Aranha... Tem problema... Mas enfim... Quem sonhou... Para proibir... Vamos... Começar falando aqui... Do episódio... Ele também... Assim como quatro episódios... Ele começa... Com uma recapitulação... Jaspion era uma criança... Quando a nave espacial... Na qual viajava com seus pais... Sofreu um acidente... E caiu no planeta... Sendo o único sobrevivente... Foi encontrado por Edim... Sim... E aí ele conclui... Essa recapitulação... Com uma conversa... Entre... Magáren... E Satangôes... Né... O Magáren ali... Na... Na palma da mão... Dos Satangôes... É... Comentar aqui... A... Do Brás... Clássica... Que manda um spoiler... Nesse episódio... Os caras estavam com pressa... É... Que... Você assiste Jaspion no original... Até o sexto episódio... Você não sabe direito... Quem é Magáren... Você vai descobrir... Quem é Magáren... Apenas no sexto episódio... Junto com Jaspion... Que... No quarto episódio... Ele aparece somente ali... Junto dos outros soldados... Você sabe que ele é um líder... Ele tem uma madura maneira... Sim... Tem uma navezinha... Ele briga lá... Com Jaspion... E aí... Aqui... Também... Nesse quinto episódio... Ele aparece... Conversando com os Satangôes... Elabora... A trama toda... Mas... É... Tipo... Uma emissagem... É... Você não sabe exatamente... Para o Jaspion... Então... Ele só aparece... Com arma dura... Não é mesmo... É... Nesse... Tanto aqui... Quanto no outro... Os Aspas... Não sabe nem... Como é a voz dele... Porque eles não conversam... Nesses primeiros encontros... É... Eles só brigam ali... Um pouco e tal... É... Ele aparece... São as Aspas brigam... Os dois brigam... Eles somam em seguida... E... E... E aí... Mesmo... Para o espectador... Não... Você sabe que... Ele... É... Ali... O servo do Satangôes... O emissário do Satangôes... Mas você não sabe... Exata... O que se vai... Né... O que tem além disso... Não... Não sabe exatamente quem ele é... Aí... Na... Dubraza em Brasileira... O dubrador solta um... Magarin é simplesmente... O filho do Satangôes... Do Satangôes... É... Jamanda quer... Por que... Não podia esperar... Que no original não tem... Está cheirando... Parece cheiro de monstro... Enquanto isso... O Aspas já está fazendo... Suas investigações... Pela... Pela Terra... Né... Está procurando monstros... Afinal... Né... Segundo o título japonês da série... Ele é um investigador de monstros... Mas... É... Interessante... Trabalho de investigação dele... Nesse... Episódio... Né... Que ele procura por monstros... Faz... Jamidas... Sim... A investigação dela... Sair por aí... Cheirando as coisas... Nas pessoas... Em busca de monstros... O que eu também não entendo... É que os monstros já são gigantes... Né... Então... Eu não sei que monstro ele vai achar... Cheirando... Só... Eu acho que qualquer monstro que ele aparecer... Ele vai ver... Né... São gigantes... Mas então ele passa por um grupo de freiras... Sim... Aí... Até para quem pensou que fosse monstros... É... Tá aí uma crítica sutil desastre... Afro... Catolicismo... A igreja católica... Sim... Em seguida... Ele invade... Um banheiro feminino... Sim... Sim... Ou seja... Né... O monstro... Ele tem... Que cheiro de banheiro público... Né... E aí... Ele é expulso lá... Porque lá... Sim... Nesse início... Eu acho que... Não é muito idiota mesmo... Então... Não vai bem assumir... Ficou fingido com um tarato... Que estrelas oprimidas... Eu tento adorá-lo também... Né... Tia de matamento... É... Tia de matamento... É... Ficou fingido com um tarato... Seu tarato... Que seru tarato... Que seru tarato... Tia não sabe viver... Não... Isso é banheiro de mulher... Ah... Entendi... Homens e Mulheres são separados... Ah... Tia... Tio... Seu idiota... Sua que homens e mulher... São separados... Tio... Eu... Eu também não sei que... A ai... Ela era vivendo uma pedra, não tinha mulher nenhuma lá atrás do Edinho. Não, só tinha eu e Edinho. Ela não tinha nem banheiro lá pela frente, que era banheiro feminino. Fazer atrás da pedra, não tinha mulher nenhuma. É incrível o Edinho, eu não sei... O cientista próprio é Tedinho, né? O Edinho construiu o Dining, provavelmente. Sozinho. E o planeta dele... É, o planeta dele é a pedreira do Edinho. Mas essa é a hora do planeta de barco. Ainda durante a série, nós vamos voltar várias vezes lá naquele fim de mundo. Então, passada essa aberturazinha aí, começa de fato a trama do episódio. Ótimo. Vamos para uma sala de aula. A gente está começando ali uma aula de poesia, né? Coisa assim. E, de repente, uma garota de nome Satomi, nada a ver com o Satangôs, Satomi, olha pela janela e vê o monstro, né? O monstro, né? Cumprimentando ela. O monstro está lá dando um aluno. Ele está só lá dando um aluno. Não vai dar um aluno. E ela começa a sofrer de uma gotícula, porque parece ser, sei lá, a volta de arco, assim, que ela começa a olhar como... Ela fica morrendo. Resumindo, ela fica se borrando, né? Que é o monstro, né? Professora e outros alunos vêem ela nesse estado estranho aí, olhando para ela e quer saber o que ela está vendo. E ela fala que viu um monstro. As crianças logo não acreditam nela e começam a chamar ela de mentirosa. É, ninguém está vendo o tal monstro, né? Ela está mentirosa. Que monstro aqui é? Começa a chamar ela de mentirosa, mentirosa, a professora não entende. É, eu queria ressaltar aqui que a professora é péssima, porque ela deixa o bolo enrolar solto na turna de aula dela. Nem manda as crianças ficarem quietas. É, e ela nunca nem sabia de dar aula, porque por causa desse evento a aula é suspensa. É, isso daí é que depois, né, um dos garotos vai lá e reclama. Que também, eu não sei, talvez seja as crianças lá do Japão, né? Que o garoto ficou furioso porque a aula foi suspensa por causa da... Sim, sim, a aula foi suspensa. A Tatome está saindo da escola e vem esse grupo de crianças sempre com ela e um dos garotos se queixam dizendo que por causa dela a aula foi suspensa. É, eu entendi. Quer dizer, uma criança reclamando que a aula foi suspensa. Como é que é, mentirosa? Para aí! Por sua caso a aula foi suspensa, viu, mentirosa? Eu não sei se quiseram dizer suspensa ou quiseram dizer interrompida, né? Porque suspensa realmente não faz muito sentido. Só porque a menina deu um xilique ali, ela ia suspender a aula toda, mandou todo mundo para casa. Mas, enfim... Mas, de qualquer forma, o menino estudioso estava revoltado, né? Se fosse aqui, só estava comemorando. E essa é a cena de bullying número 1. Sim, sim. Porque esse episódio tem várias cenas de bullying, né? É muito bullying, muito bullying. Os meninos batem ponta fazendo bullying nela. Assim, é a profissão deles. Então, as crianças saiam com ela e começam a fazer aquele bullying nela. E crianças podem ser cruéis, né? Sim, sim. Acontece que essa coisa tem reputação mentirosa porque ela disse que o pai dela estava viajando e, na verdade, o pai dela tinha morrido. Sim. E uma das crianças, os pais, joga-se na cara, né? Ah, sim, sim. Você disse que seu pai estava na Europa. É uma bela mentira. Na verdade, ele está morto. E aí, os rasgos cegam para interromper o bullying, né? Sim. Estava passando ali uma hora. É, o legal do Tokusai nos anos 80 é que o herói estava passando ali por perto. Não, o herói estava sentando a hora certa, no lugar certo. Estava sentando a hora certa. Estava sentando a hora certa. E aí, ele já fica sabendo do tal monstro, né? Que as crianças falam que ela mentiu que viu um monstro. Aí, Jasper pergunta se ela viu mesmo. Ela quer dizer, não, não acredito, não. Ela é mentirosa. E aí, nisso, a Satomi sai correndo e não dá papo nem para o Jasper. Chegando em casa, a Satomi chega lá para ler uma foto do pai, conversa lá com o retrato do pai. Logo então chega a mãe dela, né? Aí, a mãe dela esqueceu de comprar o nabo. Dizem que o nabo era tão bom, mas tem que mandar a criança, né? É importante isso. Anoitecendo já, mandar a criança comprar nabo. A criança acabou de chegar da aula, ela vai e pede para a menina e comprar nabo. Não pode faltar o nabo. Não pode faltar o nabo. Aí, mais uma vez, a Satomi toda revoltadinha, né? Porque ela vai saindo, a mamãe dela tem um olho. Eu sei que a garota não estava nem mancando. Aí, de repente, ela abaixa e já localizou um pigmentinho lá na perna da garota. E aí, perguntam o que aconteceu. E a Satomi sai revoltada, não dá papo. A Satomi, ela dá problemas, ela precisa de psicóloga. Então, a Satomi saiu, foi comprando nabo e temos a cena de pulo número 2. Sim, mais uma vez, os moleques estão na rua, tá agora rodando lá, esperando a Satomi aparecer. Esses moleques não saem da rua. E, na verdade, eles devem ter, sei lá, a Satomi deve ter um GPS, alguma coisa. Eu acho que eles botaram alguma coisa nela, um localizador nela. E ela tá na rua, é certo que tu vai dar de cara aqui. Ainda mais que nessa época não tinha as redes sociais, não faz isso. Nós dizia que, de repente, a Satomi fazia check-in nos lugares. Aí, eu digo, aqui ó, foi check-in no mercado, vamos lá pra porta. Crianças podem ser cruéis. Sim. Essas desse episódio, então, nossa. Elas secam a Satomi, pegam o nabo da coitada, jogam no chão, né? Sim. Todavia, a cebola que ela tinha comprado também, joga tudo no chão. E sai correndo, igual uns miseráveis, eles vão pra longe. E Deus, a Satomi lá, revoltada, irada. É quando, né, ele aparece. Tudo galante, né? Afinal, ele é o Margaran, né? Sim. Margaran, maluco galante, sim. E, realmente, tá lá, tudo arrumadinho. É, tá até uma florzinha na lapela, né? Sim, sim. Interno, tudo certinho. Tá indo lá pro... Pro bairro. Pro bairro. No bairro da terceira idade, né? O bairro do Zichu. O bairro do Zichu. O bairro do Zichu. Então, pô, recebe aquele cara todo... Sim, o rapaz tão bem vestido, não pode trazer um bairro. Mal. Sim. Ele vai e recolhe. Sim, ele ajuda lá a recolher as compras lá. É. Pai, em seguida, passar o papinho, né? Sim. Sim, o papinho é assim que, sei lá, só uma criança com sérios problemas psicológicos. Sim, mas a satânica perturbada, ele usa o próprio budismo, né? Coisas da reencarnação, né? Pra convencer a menina, né? De que o monstro é o pai dela que reencarnou, né? É. Você viu mesmo o seu pai. Aquele monstro que você viu era o seu pai. Ouça, preste muita atenção. O ser humano é uma reencarnação de bichos. Existem pessoas que eram animais na vida anterior. Alguns eram gatos, outros cachorros. Seu pai, por exemplo, reencarnou na forma de monstro. Não é verdade. Se não quiser acreditar, tudo bem. E aí, eu presentei a ela, né, com uma frauta. Sim. Uma mônica daquelas, tipo, o Charles Bronson tocava, era uma vez no Oeste. Parece que eu não entendo muito desses negócios. Não, é, parece uma gaita, né, a princípio, né? Mas ela tem uns botões também, então acho que é frauta mesmo. É, porque gaita é aquela... É, gaita não tem botão. É, gaita não tem botão. Gaita não tem botão. É. Mas, sei lá, é um tipo diferente de frauta também, né? Sim, é uma frauta maluca lá no Oeste. Acho que é um trombone aqui, né? Tipo, uma frauta, uma gaita, é um negócio enorme. E aí, todo colorido, né? Um negócio lá de prática, saindo da loja. É uma frauta, mas parece uma gaita. É uma frauta gaita, fica sendo assim. E aí, ele fala que quando ela tocar essa frauta, o pai dela, né, o monstro, no caso, virá. Esse é o plano desse episódio, que nesse episódio o monstro não está na Terra e ele não é de outro planeta. Ele é de uma outra dimensão e essa frauta abre a passagem para o nosso mundo, que aí ele pode chegar em definitivo. O que é, né? Que é mais uma referência ao HP Overcraft, né? Esse negócio dos monstros que estão em outra dimensão, né? Tentando chegar à Terra, né? Como o próprio satangões, né? O próprio satangões, ele fica passeando aí. E aí, uma hora, está indo para eles noidinhas, toca para a Terra, coisa e tal. Ou seja, ele consegue viajar, né, no tempo e espaço. E quando quiser encontrar seu pai, toque esta flauta. Ele aparecerá. Se alguém maltratar você, toque, ele virá a defendê-la imediatamente. Então, a satangões fica com a frauta. Enquanto isso, os Aspio e a Mia continuam procurando para o monstro, usando os processos mais avançados de investigação. Depois de farejar... Os Aspio agora quer que a Mia fareja o monstro. Sim, sim, porque o animal tem o olfato lá. O monstro, a Mia, também não está sentindo nada. Mas, nesse momento, o monstro faz uma aparição só para o Jaspo. Dá um alôzinho para o Jaspo também. Aparece passeando ali por trás dos prédios. O monstro é muito Robert, né? Ele fica querendo não aparecer, dar um alô. Aí, some de novo. O Jaspo pede para a Maria usar a visão extradimensional dela para ver se ela consegue enxergar o monstro. Vão ser apresentados a uma nova habilidade. Sim, sim, uma nova habilidade. Só que o problema é que a Maria é igual o celular positivo que eu já tinha nem, sabe? Ela trava, né? Ela começa ali a fazer, mas dá uma travada. Ela vive travando. Tem que reiniciar uma droga. Pô, o Edinho é brincadeira, né? Ele constrói o Diamond que, pô, é um Transformer. A gente vai ver aí mais para frente que até sozinho ele funciona. E aí, pô, constrói um Android para andar com o Jaspo que fica travando toda hora, pô. É o Windows. É o Windows. Mas eu tinha que fazer alguma atualização bem na hora. E onde está essa turma? Está em sala de aula. É, desenha pra caramba vida, inclusive. Desenha pra caramba, super talentosa. Sim. E, nesse momento, temos a cena de bullying número 3. Sim. As crianças suportavam. Aqueles guris insuportáveis invadem a sala de aula e querem ver o que ela está desenhando. Então, começam eles agarrando o desenho. Ela não quer deixar. A Sansone também é muito, ela é menorzinha, né? Os outros que foram vistos são maiores. Ela tem problema, porque ela, pô, está desenhando. Ela está desenhando. Ela está desenhando o cuzão da tua mãe, pô. O moleque chato do caralho, pô. A Sansone tem que partir para cima deles. Mandar umas porradas. Então, aí derruba a mochila dela, as coisas caem e eles veem a tal frauta gaita. Sim. E querem agora a frauta gaita. E fala, que brinquedo é esse? Aquele negócio com a maridão faz. De brinquedo. Aí ela passa a mão na frauta gaita e sai correndo. Sim, porque na escola não tem porteira. Não tem porteira. Não tem espetor, não tem nada. Não consegue parar. Ela sai correndo da sala de aula, logo ela já está lá embaixo. Vai parar lá na floresta. Vai parar lá no morrinho lá, né? E aí ela sobe lá e começa a tocar a flauta gaita e os garotos começam a observar. Então ela começa a tocar a flauta gaita e o monstro aparece para dar um alô, né? Tudo começa a tremer. Sim. Dessa vez os garotos vêm também. Aí eles saem correndo, saem rolando o morrinho. É, o monstro quase consegue passar no alimento central. Aí ele desaparece novamente, mas nisso o Jasper também acabou vendo pela primeira vez o monstro e ficou sabendo da tal flauta gaita. Então o Jasper vai se aproximar da garota até quando surge o Magari, né? Essa Suzy dando uns agarrões no céu. Sim, sim. Ele chega assim do nada, já pegando. Ele chega assim do nada. É, é muito legal que nesses primeiros episódios o Jasper não faz a mínima ideia de quem é o Magari. É assim como devia ser a gente também, né? Mas por causa do spoiler, do braço. É, do braço, do spoiler. A gente sabe que ele é o filho do sacerdote. Aí a gente só está sabendo que ele é nada mais, nada menos que o filho do sacerdote. Mas o Jasper ainda não sabe. Então aí o Jasper se transforma e eles começam uma briguinha lá do morro lá onde eles estavam e eles já pularam para cima de um prédio. Sim, porque as coisas do Tocosato são muito perto, assim. Uma hora, os caras estão na cidade, daqui a pouco estão no mato e por aí. Então é uma briguinha bem rápida que o Jasper se transforma e o Magari enzoca uma imersia lá para saber. Ele já sumiu. Eu não sei nem porque que o Magari pretendia fazer isso aí. Ele pretendia dar só um susto no Jasper. Foi só. Porque se nessa cena ele impedir o Jasper de chegar perto da garota, na próxima cena o Jasper já encontrou a garota novamente e ninguém vai pedir. O Magari só estava ali dando um sustinho depois. Na próxima cena a Satomi para num lugar aparentemente deserto, aí toca novamente a flauta para conversar um pouco com seu pai, que aí novamente o monstro aparece e some de novo. E aí quando ela olha para o apurado, o Jasper já encarando ela. Aí ela vai fugir, mas ele para ela e pergunta sobre a flauta. Esta flauta, você ganhou daquele monstro, não foi? Não se deixe dominar por ele, ele é o mensageiro do demônio. Aí ela fala que aquele monstro é o meu pai. Ele sai correndo, toda revoltada. Aí o Jasper fica pensando, pô, maluca, tadinha. Temos a cena de banho número 4. Fazer os moleques insuportáveis de novo. Os garotos estão em suas bicicletas. Ela sai correndo e os garotos perseguindo ela em bicicleta, assim. Podendo causar um acidente e é o que quase um corte. Ela está correndo desesperada. Aí de repente entra um caminhão e quase atropela ela. Exatamente como aconteceu com o pai dela. O pai dela morreu atropelado com um caminhão. E na setor é aquele negócio. Quando você está tendo um dia merda, esse dia vai ser merda mesmo. Até o motorista do caminhão é um grosso que quase atropelou a menina. E aí fica lá gritando, quer correr? E não, nem sai do caminhão para ajudar a menina a levantar nem nada. Você não enxerga? Por que não toma cuidado? E aí fica o motorista cingando ela e os garotos rindo igual uns otários. É um momento bem que é estranho. É bem parecido. Eles usam aqueles crozes nos olhos da menina. E aí fica mostrando atrás com os garotos rindo pra caramba. É bem parecido com a cena em Carrie que no bairro, depois que atira o balde. Exatamente, ela fica olhando e aí começa a ver todo mundo rindo e tal. Ela começa a ver todo mundo rindo e aí a voz da mãe dela. Ela se lembra da palavra da mãe dela. E aqui é a mesma coisa. Começa os crozes nos olhos da senhora assim. E aí tem o motorista esbravejando, as crianças rindo e aí as palavras do Magarin se repetindo. Odeie as pessoas que te maltratarem e vingue-se delas a torre. Então essa aí é a inspiração clara, a inspiração clara. Tem dois Tokusatsu. Os Tokusatsu geralmente tem influência de... É, sim, bastante. Mas tem pelo menos uns dois assim, o Jaspiro e o Charivan, que foi muita história mesmo assim. Que os caras pegaram inspiração de filmes. Tipo, no Charivan você encontra o exorcista. É, o Jaspiro tem vários assim, referência a produtos assim ocidentais e tal. A gente ao longo aí dos programas a gente vai falar de vários aqui. Já falamos, né, de alguns, mas teve em 2001, etc. Mas tem vários mesmo. Então esse episódio aqui, né, que aqui ganhou o título Enigma da Falta, poderia ser chamado também Satomi, a estrangeira. E a Satomi, lembrando das palavras do Magarin, pega a flauta Gaeta e começa a tocá-la. E, finalmente, traz em definitivo um monstro para a nossa dimensão. Acho que a ideia é que, dessa vez, ela está com muita raiva mesmo, né? E aí, quando ela toca a flauta, consegue trazer um monstro, né? A ideia desse episódio é mostrar que o Satangões é capaz não só de enfurecer os monstros, mas também de transformar a alma dos seres humanos. É isso que o Magarin está papiando com ele no início do episódio. Sim. E que o próprio Zasco, depois, no final, vai ler. Onde? As intenções dos Satangões. Então, falando em Satangões, o próprio, né, logo, chega imediatamente e vai influenciar o monstro, que já está bastante influenciado. Já está conhecido, né? Já chega na dimensão destruindo. O monstro já tinha causado uma destruição lá, já tinha pego tal caminhão lá e desmontado. É, infelizmente, infelizmente, não pisou nos garotos. É, ficou faltando isso. Ficou faltando. Ficou faltando isso. Que, porra, é um ódio danado daqueles moleques. Sim, lista dos maiores vilões, acho que vai ter que incluir os moleques buros. Pena que não era um toco sáticos dos anos 70. No toco sáticos dos anos 70, estava liberado a criança a apanhar bastante. Sim, sim. Porra, já estava ao menos dando umas porradas nisso. Então, aquela garotada sai apenas correndo. O motor de caminhão fica ali chorando, o caminhão sendo destruído. E, nisso, o Zaspio chega. O Magari, o grupinho soldadeiro, aparece à frente do Zaspio. Que é, pô, que é legal, né? O Chumichia luta com o Magari. O Magari, de armadura, tem um bote super bacana. Sim, sim. Todo estiloso. É, isso é muito legal, né? Quando é o mesmo ator com a roupa e sem a roupa. Porque ele continua o mesmo gestual, né? Porque quando é, pô, o Dubré, o Dubré, ele já tem aquele gestual, né? Então, você vai ver, né? Que o Zed da Shantai, tudo se mexe no mesmo jeito e por aí vai, né? Não, meu Deus. Não, meu Deus. Tipo, o Chumichia luta, provavelmente é o mesmo Dubré. Não deixa o demônio te dominar! Pare! Então, a Satomi tá tocando a foto lá. O monstro cada vez mais oferecido. E o Zaspio Magari faz uma lutinha rápida. Mas aí o Zaspio imediatamente chama pelo Dairion. A Nado Dairion se transforma no gigante guerreiro Dairion e ele parte pra luta. O monstro leva uma vantagem porque, olha, o monstro veio de outra dimensão. Então, por que não, né? Ficar abrindo a porta pra outra dimensão, some e fica brincando, desconde, desconde. É, o monstro é brincalhão, né? Vai para outra dimensão e aí volta, né? Que jogam a fantasia vazia do monstro lá em cima do Dairion. Sim. E aí, né, o Dairion tá caído e o monstro cacando o Dairion pelas costas. O monstro. O monstro cacarado. E o Zaspio está em desfantagem. Então, ele percebe que, para vencer o monstro, ele tem que fazer a Satomi parar de tocar a foto. E como ele vai fazer isso? Ele vai... Ele cadeia as responsabilidades, né? Ele vai pedir... Satomi, por favor, pare de tocar a foto. Não, ele não vai fazer isso, né? Não, porque o Jaspo não tem isso. Temos aqui o Zack Snyder. Ia amar o Jaspo. Sim. Quando você pensa que o Zack Snyder visse o Jaspo, ia ser o tokusatsu favorito dele. Sim. Porque o Jaspo não desça, né? O cockpit do Dairion. Sim. Aí a Satomi tá lá, né? Tocando lá, igual uma doitivana lá. A flauta tá lá. É a menina que não falou de tocar. Ela não falou de tocar. O moço atravessou. Atravessou. Ela tá doidão, não. Ela tá tocando a fralda. O moço brigando com o Dairion, ela tá tocando a fralda. O pai dela saindo na porrada. Cuidado. Ela já nasceu muito maneiro. Meu pai tá metendo a porrada no Dairion. Vai lá, pai. Vai que eu falei, papá. O Jaspo fala, Satomi, pare de tocar a fralda. A Satomi não para. O que ele faz, então? Ele avisou. Ele simplesmente pega a espadinha dele, transforma em leis. E joga na direção da garota, né? Satomi, pare de tocar! E não sei como, a espada vai... Ela vai na... Vai na... Vai na... Vai na... Vai na... E a garota solta a foto, né? Assim... Eu... Primeiro, assim... Eu judei que ele ia dar os big laser na garota, né? Ela não vai parar, não. Então... Mas aí ele manda. Só que... Porque eu não entendi porque que ele transformou a espada em laser. Eu não entendi a necessidade. Eu não entendi como é que a espada não cortou as mãos da garota, ainda mais transformar a garota. Vai em laser. Eu realmente não vi. Eu acho que ele tá aplicando força excessiva. Ele joga a espada em laser da garota? É, ele nem usou a pistola. Ele joga a espada. Ele joga a pistola. Aliás, eu não sei como é que não aceitou. Então a... 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 Falta Gaita Kai, né? A... Satomi fica lá... Uh... 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 Girando por lá. Satomi! O Jaspo vai pegar ela no colo, né? Aí leva pra um cantinho lá, né? Joga num cantinho lá. Joga lá. Joga no lixo. É. Pô, quase pôr uma fascina, né? Quase que matar uma garota. Mas essa é uma diferenciação que a gente vê no Jaspo, assim. Que o Jaspo é mesmo meio um super-herói do Zack Snyder. Que a gente não vê outros... Outros heróis. O Shippan, o Jiraya... Não. Todo mundo eu converso antes, assim. Fazer um negócio aqui. Fazer um passo, assim, pra violência. Com essa facilidade. O Jaspo é, digamos, mais arrojado. Mas, assim... O Jaspo andessa Satomi no cantilá. E voltam pro Dalio chamar atenção pra uma... Uma coisa, assim, que eu notei nesses primeiros episódios, né? Que o Zaspio, quando ele tá no cockpit do Dalio nesses primeiros episódios, ele tá sem o calção. É igual o pessoal fala dos apresentadores do telejornal, né? Quer dizer, atualmente não. Que muitos ficam em pé, tem mesa transparente, né? É igual o Robocop, né? Que o cara falava aqui. Mas, por mais o Robocop dentro do carro, ele não tá com a roupa toda dele. É, porque nem é cabelo. Porque é impossível o cara se sentar com aquilo, né? Nem é cabelo. Então, o Jaspo... Agora que você não vai enquadrar com a necessidade de fazer o ator do... O Jaspo mais lá pra frente, depois, sei lá, acho que tão... Acho que faz uma calça, alguma coisa assim, que ele senta e aparece até assim... Agora, nesses primeiros episódios não dá pra ver quando ele senta que ele tá sempre calçando. O Jaspo de cueca, né? Ele tá de cueca no cockpit do Dário. É igual a galera aí nos... Nas ligações aí de trabalho, né? Só arruma a parte de cima pra aparecer na videochamada. Só arruma a parte de cima. Ele volta pro cockpit do Dário e... Bota o Dário novamente pra ir pra briga. E é nesse momento que temos a estreia, né? Da música tema do Dário. Vem, esse é o monstro! Show! Okuzei! Sentou! Okuqueira! É isso aí mesmo! Cantada pelo grande Akira Kushida. O Akira Kushida já tinha cantado as músicas, temas dos policiais do espaço. Gavan, Sharivan e Shai. Mas em Jaspo ele não canta o tema de abertura. Então provavelmente já tô aí buscando uma diferenciação, né? Do Jaspo em relação aos outros três, né? Que o Jaspo não faz parte da trilogia. Mas o Akira Kushida canta uma... Acho que umas quatro músicas dentro do seriado. O tema do Dário é contado com ele. Sim. É uma das melhores músicas da série A. A trilha do Jaspo é muito boa. Sim. Gosto de todas as músicas. É, as músicas são muito boas. Eu mesmo gosto muito da música da abertura, mas a do Dário ainda é melhor do que as. É. É. Na verdade, o Jaspo são as minhas favoritas. A do Dário e a... É... Ginga Notazão. Sim. Uma das minhas duas favoritas. Porque eu gostava muito da abertura. Sim. Gosto muito delas duas. É, mas ela é uma trilha muito boa. É. Acho que as minhas trilhas favoritas da dos anos 80, eu acho que a do Jaspo é do Spilman. O Spilman também. Sim. O Jaspo é um dois. Também tem muita música boa. É. Então, finalmente, sem a ajuda da frauta, né, que o Jaspo destruiu, esqueci de dizer, o Jaspo destruiu sua pistola em Alenso, porque ele jogou a espada na garota. Aí a garota soltou a pauta gaita e ele atirou, né, na pauta gaita da sua pistola e a pauta gaita explodiu. Então, sem a ajuda dessa frauta, o monstro também teve o mesmo problema com essa forma, começou a sofrer de dor de cabeça. Doidão. E então, com o Dai, o Jaspo vai, desfere o golpe final e o monstro vai explodir lá na dimensão dele, que antes o monstro desolgar, abre um portalzinho lá. Tomamos isso. O monstro vai ser destruído bastante, né? Agora não vai cair mais para o dízimo. Vencido o monstro, depois temos o sinal de luz, né? O Jaspo vai bater papo lá com a garotinha, explicar que o monstro não era o pai dela. O sinal não é seu pai, sua baluca. Aí, na mesma hora ela passa uma estrela, cadê esse pai? Quando você fala que aquela estrela é o pai da garota, essa dona vai passar o tempo todo olhando para o céu. Agora ela vai lá procurar onde caiu a estrela cabente e vai ficar cuidando da estrela. E assim termina esse episódio de Jaspo. Termina. O Enigua da Pauta, quinto episódio. Foi aqui que eu comecei, né? Começamos a assistir Jaspo. O primeiro episódio que a gente assistiu. É um episódio mais dramático. Sim, esse é um episódio que não aconteceria, né? Tudo seria resolvido se a mãe tivesse levado a menina para o psicólogo. É um episódio bem interessante, né? Suas referências aí, a K.R. é estranha. O Magalha aparecendo de vez em quando. Na figura do Magalha, se a do Brasi não tivesse antecipado, seria ainda mais interessante que no próximo episódio a gente saberia o Jaspo da identidade real dele. Sim, teria ficado esse mistériozinho assim, né? Tanto o próprio Jaspo, como a gente, achando que o Magalha é um alvo, um acaio, um cerrado. É só uma coisa, né? Como todo o Tokusatsu tem, né? Com os seus servos, mas... Mas aí a do Brasi não aguentou, né? Que não dá o segredo. Eu gosto desse episódio com toda a dramaticidade envolvida. A figura do monstro eu gosto muito. O design de monstros em Jaspo estava bem inspirado. Sim, sim. Se você for lembrar assim dos monstros dos policiais do espaço, nenhum era assim muito macaco. É, geralmente é bem genérico assim, você... Ah, é um monstro assim do episódio, né? Você esquece depois e tal. Os monstros dos Jaspo estão mais assim para os monstros dos Ultra mesmo, assim. Sim. Os monstros bem macacos. É, são bem carismáticos assim. Chama atenção ao design e tal, as habilidades e tal. É. Ficava chamando mais atenção. É. O lance deles serem gigantes também, né? E aí foi a estreia da música do Dalion aqui, que depois... As brigas do Dalion e os monstros não é aquela coisa burocrática, né? Que às vezes tem sentar e coisa e tal, né? De... Ah, sei lá. Tá ali só para cumprir, porque tem uma regra até ali. Não, eles buscam fazer umas coisas mais inventivas e tal, as outras não são parecidas. É. É um episódio bem bacana. É a primeira vez que eu vi assim, me marcou. Foi aí que eu passei a gostar de Jaspo. Na época, antes de Jaspo, eu só tinha visto o Especto também. O Especto também também marcava, assim, pela dramaticidade envolvida dos episódios também. Eu sempre gostei, assim. Que é uma coisa que, por exemplo, assisto outras séries, assim, né? Como... Dos anos 70 atualmente, assim, como o Caminário, assim, não tem isso, né? É, tipo assim, é divertido e tal, mas eu já fico sentindo falta, assim, de uma coisinha mais elaborada, né? Um aprofundamento, assim, nos personagens, né? Uma coisa que não fique só, ah, no básico, ah, o vilão, tu vai lá com uma trama, se tapa-fude, ah, os heróis vão lá combater, é isso. Eu já fode bastante disso. As séries nos anos 80 da Toei já faziam bastante de coisa assim, que a produção da Tsuburaya... Sim, nos anos 70... E da P-Production já faziam, mano, nos anos 60 e 70. Sim, sim, comparando assim, na Tsuburaya e a P-Production eu já tava mais à frente, a Toei era meio básica nessa época. É, quase quando, né, que eu tô vendo, estamos vendo, né, o Caminheide é bem diferente de você assistir o Tramen, o Lion Man... O Single Range, assim, bem básico e tal, a série do Wolverine e tal, também, ali é bem básico, assim, o Wolverine até ensaia umas coisas, mas... Sim, mas nada nesse patamar. Não é, mas não chega assim. E ele vai, assim, até ali princípio dos anos 80, que é do Gavan também, avança um pouco, mas também não chega até, né, assim... Ah, eu queria que... Que Charivan... É, Charivan que... Que... Que tem episódios, assim, bem fortes. Sim, Charivan muda bastante as coisas, assim, lá bem, ele... Tem umas coisas que já tinha no Gavan, mas muda bastante, assim, em questão do tom dos episódios... É como não se sentar e você comparar o Google Five ainda, aquela de 82, com o Bioman de 84, tinha ainda uma de 85. Sim, é... Parece que as coisas, assim, na toa e foi assim... É, chegou ali um ano, de repente, decidiu avançar. 83, 84. É, porque o Google Five é a mesma coisa do Google Ranger, a mesma coisa, né, mesmo tipo de história, coisa e tal, né. Aí chega ali no Bioman e já mudou pra caramba. Mas depois... Mas depois acontece uma coisa, assim, eu não sei, que parece que é assim, né, um tchan. Que aí você vai pegar o... Esses Kamen Rider, você pega ali o Kuka e o Ag, e já é uma coisa completamente diferente dos anos... Sim, sim. Do Kamen Rider Breck, nos anos 80. Sim, sim. Sim, sim. Os caras já estão pegando aquela coisa do... Do seriado meio novelinha, assim... É, tem... Os americanos também começam a fazer ali... É, essa coisa mais... Né, que é aquela... Ah, com os episódios interligados mesmo, né. É. E aí, no caso dos Tokusasa, você vê a influência de séries ocidentais. Tipo, o Kuga mesmo, você vê assim, no início, tem muita coisa que lembra Arquivo X e tal, muito fluente. Tem influência de Dorama também. É, o Dorama. Você vê assim, aí vai mudando, né, bastante mesmo. É. E que é o que muita gente não entende, né. Tem uma galera de fãs do Tokusasa aí do mais da antiga, que aí fica reclamando dessas mudanças que... Ah, essas coisas... Ah, tá mais infantil, não sei o quê. E... Porra... É só... As coisas estão mudando mesmo, né. O linguário, vai... Sofrando... O que a gente vê ali nos anos 80 já é diferente do que era feito nos anos 70 e por aí vai. É um processo natural mesmo. É isso. Ele se tornou uma estrela. Veja. Aquela estrela é seu pai. Papai. Então, próximo episódio de Zaspas, a gente vai voltar aí, né, o... Nesse assim, o... O Magarin, né, que seria o episódio que o Magarin vai revelar a sua verdadeira identidade. Sim. E também, surge outro importante personagem nesse próximo episódio, né, interpretado por um ator querido aí do Tokusasa na época, né, que até hoje está envolvido aí. Provavelmente quer fazer uma conta aí no filme do Jasko, né, que vai sair pela Sato. Como? Não. Se sair, tem que ter. É obrigatório. Se não tiver, eles falaram. Eu vou dizer que realmente fizeram com o troco da pinha que não tiveram nem como... Aliás, esse programa aqui a gente gravou em dois dias, não é? Sim. Então, a gente no início tinha falado, né, discutido aí a tal Rio do Brás, um desastre, como o que estão falando aí. Aí, ontem a Sato publicou em seu Twitter que vem novidades por aí. Será? Vamos aguardar aí pra ver o que que é. Será que é a confirmação da Rio do Brásio? Será que é a confirmação da Rio do Brásio do Jasko? Será que vão lançar o Jasko em HD finalmente? Será? Será? Será que é o anúncio do filme do Jasko? Finalmente? Já com bate, elenco? A confirmação de Yudi tá uma fila com o Jasko. Ai! Pô, mas esse podcast, o Jasko, minha cara dele, onde as pessoas podem encontrar? É, encontra em toda parte, porque a gente é assim, é uma doença que se espalha pela internet. É igual o monstro de hoje, fica passeando pelas várias dimensões. Sim, fica passeando pelas dimensões. Você encontra no site, né, o culturapoprigor.com.br, que inclusive paguei o domínio e coisas, então a gente tem um ano pelo menos garantido. Então, então, você encontra a gente nesse site. É, estamos no Spotify, no Amazon, na Apple, no Google Podcasts, então todas as principais, todas as melhores plataformas. Vai ser legal pra gente fazer um podcast do Camerai da Amazon, que tem as novas. É, vai estar no Amazon. Ah, Amazon! Um dia a gente chega... O gato já tá meando aqui, vamos encerrar o programa. Então, voltaremos aí no próximo episódio, o Gordon em busca da mãe. Ou o Gerogon, não disse não. É, mas o Gordon em busca da mãe. Então, vamos encerrando por aqui. Um abraço. Odeie todas as pessoas que te maltratarem. E vingue-se delas, Sato. É! Seguindo! Obrigado.